Olá, sejam todos bem-vindos a mais um programa O Som da Nossa Terra Um programa voltado às coisas da nossa terra, aos músicos da nossa terra E aqui está ao meu lado o Sr. Ademir e a Dona Rosana Eles que nos convidaram aí para conhecer o seu sítio Por isso o nosso programa chama-se O Som da Nossa Terra Onde todas as pessoas vêm e participam junto conosco Sr. Ademir, há quanto tempo o senhor tem esse sítio aqui? Na minha mão, há 11 anos agora 11 anos? 11 anos O senhor trabalha com o quê? Móveis Móveis sob medida Sob medida, onde é que fica a sua fábrica? Na Fortaleza e Blumenau Já passa o telefone para ganhar uma propaganda de graça 3-3-2-3-0-0-6-1 Qualquer móvel o senhor tira de letra? Tudo quanto é tipo móvel sob medida e móveis antigos também faço Fabricamos também Para quem tem um sítio que quiser fazer móveis antigos, o senhor está dentro Conosco, móveis com madeira de demolição também Olha, que bom Muito O que você precisar de móveis, nós demos um jeito Beleza E a dona Rosana, como é que é viver aqui nesse sítio? Ah, é muito bom Um estresse, né? Uh, é um estresse É uma maravilha E sempre recebendo os amigos, fritando o peixinho, como hoje nós estamos Eles estão preparando aí uma peixada, um negócio bem legal para nós Toda a vida e essa amizade muito bonita A gente se reúne toda semana É muito bom Então tá aí, ó Nós estamos começando aí o som da nossa terra Dá só uma conferida No que nós vamos trazer hoje aí De imagens E quem vai cantar para nós hoje aqui Diogo e João Vocês vão adorar Dá uma conferida nas imagens aí Pinta que esse abraço não te aqueceu Finja que odiou o gosto deste beijo meu Este arrepio foi só um calafrio que deu Finja Pinta que esses olhos lindos seus não se fecharam E os pelos olhos do seu corpo não se levantaram Também finja que os seus pulmões não se ofegaram Finja Pinta que esse encontro Pra você não tem valor Bom pessoal, então aí voltamos aí Com o nosso programa Som da Nossa Terra Vimos um pedacinho do que vai rolar aqui nesse programa de hoje É claro, aqui ao meu lado está o João E o Diogo, né, que vai cuidar da parte do violão E do acompanhamento musical, né Diogo? Segunda voz isso É, beleza E o João João, quanto tempo tu és cantor? Verdade ou mentira? Bom pessoal, eu vou dizer uma coisa Nós gravamos, vocês viram recentemente aí No Encontro Sertanejo Promovido aí pelo seu Arno Gervás E quando eu vi ele cantando Diz, esse cara tem uma baita de uma voz Eu vou levar ele pra presente Pra tocar aqui no nosso programa Cantar uma coisa boa Ele está doido, o que eu vou fazer lá? Mas o nosso programa O Som da Nossa Terra É isso Trazer as pessoas Que tocam pros amigos Que vão em sítios Bate um papo Isso que importa pra nós Não importa se ele é profissional ou não O importante é ele fazer do seu jeito E fazer o bem feito Eu sei o que o João faz, né João? Se tu diz, né? Depois da tremedeira Acho que sai alguma coisa aí Sai, né? Sai, sai A primeira quando engata vai devagar Mas depois vai embora, né? Não, gostei da parte que falou Que é em família É festinha de amigos Aí a gente está dentro É com nós mesmo Eu digo uma coisa pra ti Tá? Lembre-se uma coisa O Titanic foi construído Por um engenheiro Que sabia tudo sobre navegação E afundou, tá? A arca de Noé Foi feita por um amador E flutuou Como tinha que flutuar Não importa o conhecimento da pessoa É você fazer o que sabe E eu tenho certeza Que vocês dois Sabem o que fazem Porque eu vi e conferi No som da nossa terra Que nós gravamos Lá no encontro sertanejo Mas o papo está bom Nós vamos depois continuar Batendo mais o papo Certo? Mas vamos de música Então fica à vontade aí Os amigos Tocar o que bem entender Cantar o que bem entender Vamos embora Vamos lá Em um quarto de hotel Loucamente apaixonado Eu estou desesperado Como uma estrela Sem o céu Sei que já é madrugada E o meu sono que não vem Será que me convém Sair assim cortando estrada Conversando com a solidão Pra encontrar o certo alguém Será que me convém Ou tudo acaba em tanto e nada Se ontem eu por lá passei Saudade me apertou Mas não parei Minhas mãos Lutaram firme no volante E o carro acelerei Eu quis fugir do destino Fugir da realidade E sufocando a saudade Aquela cidade Fui deixando pra trás É que esse meu desatino É uma mulher envolvente Amor diferente Olhar de serpente É o doce veneno E me satisfaz Conversando com a solidão Pra encontrar o certo alguém Será que me convém Ou tudo acaba em tanto e nada Se ontem eu por lá passei Saudade me apertou Mas não parei Minhas mãos Lutaram firme no volante E o carro acelerei Eu quis fugir do destino Fugir da realidade E sufocando a saudade Aquela cidade Fui deixando pra trás É que esse meu desatino É uma mulher envolvente Amor diferente Olhar de serpente É o doce veneno E me satisfaz E coisa boa E depois os homens dizem que não cantam nada E não tocam nada Agora eu quero ver o pessoal que está nos assistindo Uma salva de palmas aí pro nosso cantor e violeiro Valeu a pena Agora eu vou sair um pouco de cena Vou deixar vocês dois Tocando sozinho a próxima música Vou fazer Vocês abusam Não, eu estou ajudando Saindo daqui vai ficar mais bonito Você quiser que podia ficar à vontade Cantar o que a gente gosta Isso já não é profissão por causa disso Não, é isso aí Por isso que é o som da nossa terra Programa simples Cada um vem e faz o que sabe Isso vocês estão sabendo fazer muito bem E o que está gostoso aqui É o cantar no peito, né Sem aquele Aparato na frente Isso é uma coisa que eu falava Parabéns a vocês Por isso é uma coisa simples A gente gosta É o som da nossa terra É como se você estivesse cantando Lá pros seus amigos Aí eu dou valor Aí eu dou valor Por aí a gente sai num som E os caras de vez em quando abaixam o som Até a energia desliga O que é isso? É que você faz sucesso É isso aí Eu Tentei explicar isso pra ele Agora é o seguinte Depois voltamos a conversar mais um pouquinho Mas então eu vou sair de cena Vai ficar só vocês dois aqui Com o público aí de casa Vamos lá Muito obrigado Pinta que esse abraço não te aqueceu Finja que odiou o gosto deste beijo meu Este arrepio foi só um calafrio que deu Ficha Ficha Pinta que esses olhos lindos seus não se fecharam E os pelouros do seu corpo não se levantaram Também finja que os seus pulmões não se ofegaram Ficha Minta que esse encontro pra você não tem valor E essas mãos suadas são por causa do calor E o perfume que eu mais gosto é coincidência que hoje eu sou Ficha Deixe que o seu coração Demonstra Demonstra emoção verdadeira Não minta porque a paixão não é brincadeira É a praça e com força e calor E vem de um desejo insano E o poço desse nosso amor será como oceano Porque eu nunca fingi que te odeio Sendo que te amo Pois o amor verdadeiro é um direito do ser humano Sendo que te amo Deixe que o seu coração Demonstra emoção verdadeira Não minta porque a paixão não é brincadeira Me abrace com força e calor E vem de um desejo insano E o poço desse nosso amor será como oceano Porque eu nunca fingi que te odeio Sendo que te amo Pois o amor verdadeiro é um direito do ser humano Vou contar uma história que há tempo passado Se deu convonal por ser sua sim Perdeu sua esposa ao nascer uma filha Pra outra família ele deu a mim E assim foi embora sem rumo vagando Bebeu vinte anos e tudo esqueceu Enquanto a menina sem ter um conceito Por tantos alheio no mundo crescer Jornaldo jamais recordava que tinha Aquela filhinha que um dia nasceu Herança de um dia nasceu Herança de um beijo tão puro e sagrado De quem ao seu lado só um ano viveu Mas pelo destino Noel sem piedade Em uma cidade ali muito ausente Um casal de Ero beijando sorri O pai e a filha se amando inocente Naquele ambiente onde os dois se encontraram Ali praticaram horríveis pecados Ronaldo depois de uma louca ilusão Na flor do salão perguntou seu passado Sujas palavras ela respondeu E sua mãe morreu ao dar-lhe a vida E seu pai vivia no mundo avagar E ela sem lara lhe teve guarida Ronaldo enxergando a realidade Gritou na ansiedade o último adeus Perdoe-me filha que estou morrendo E fique sabendo que seu pai sou eu E ela sentindo remorso e dor Com o rosto enterrou Vendo o pai que morria Não pôde escapar do punhal da tristeza Naquela surpresa morreu o pai e filha Essa é modão Bom pessoal, então voltamos aí com o programa Som da Nossa Terra Pra quem chegou aqui dizendo que não cantava e não tocava nada Os meninos estão saindo-se muito bem, né João? Você agora passou aquele nervosismo um pouco, né? Eu acho, vamos ganhar janta Ah, que coisa boa, né? Tomara, né? A torcida é grande A pinguinha já saiu, né? A pinguinha, ainda bem que eu tomei só uma, né Pião? Se eu faço que nem o Leonardo, tava lascado As pinguinhas esquentam, né? Esquenta, né? Com esse monte de luz ligado na nossa frente, esquenta muito mais, né? Conta, João Não, mas a gente queria agradecer a você que realmente se deixou a gente à vontade mesmo Que a gente é como a gente é caboclo mesmo Não gosta de cantar no seco Assim, o que a gente gosta Então isso faz com que a gente fique à vontade Não tem aquele pegação Isso aqui é o que a gente gosta É o que eu gosto de fazer Por isso que quando eu bolei esse programa, né? Foi uma ideia minha A gente começou isso Porque a gente ia em bares e em outros lugares assim E via os amigos tocando a viola e tal Eu disse, olha, tem que ser uma coisa simples Nada de frescura Vamos lá, tocamos Deu, deu Se não agradou a muito, mas pelo menos uma maioria nós agradamos Ah, com certeza E tem muita gente boa por aí que gosta de sair tocando Não aparece, é verdade E vamos aproveitar aí pro amigo aí que tem um sítio aí Que quer que o nosso programa seja gravado lá Convide nós O telefone tá passando aqui na tela Que é 9665-8477 A gente vai lá Convida você Vamos gravar lá Vamos mostrar um pouco do seu sítio As coisas que você faz Como nós estamos aqui fazendo No sítio do seu Ademir Ó, show de bola o lugar O sítiozinho legal Onde reúnem os amigos E vou aproveitar aqui e agradecer O seu Mário Hort Porque eles tem um Quarta-feirinhos, né? E transferiram toda a festa deles pra quinta-feira E nós estávamos aqui Isso é coisa boa, né? Tomara que ele não se arrependa, né, Bianca? Mas pelo que eu vejo ele lá fazendo assim, ó Bate palma Eu só não gostei da parte do capim O cara me convidou pra vir de dia aqui, buscar um capim lá em cima Eu acho que eu vou errar o caminho Eu vou é vazar na braquiagem, ó Eita, nós vamos de frente de novo Mas vem cá Você trabalha com o quê? Com parabólico Não tem nada a ver com violão, né? Nada a ver, nada a ver Mas isso é um lazer Com certeza Mas então aproveita e dá o telefone da tua empresa e tudo mais Não é empresa Eu sou autônomo, trabalho na rua, sozinho Tenho um carro, um telefone A gente faz o serviço por aí O telefone é 8841-3207 Se tiverem coragem de chamar, estamos aqui Mas também tu vende a Sky Gato? Não Voltei Voltei, ele sai a curta agora Precisou de parabólica? Telefone? É com a gente, 8841-3207 Beleza O João é entregador de pão Porra, cara, obrigado Depois eu vou pagar uma cerveja pra você Porque a maioria me sacaneia O cara é padeiro Pô, vixi Mas eu me quebro, não Obrigado É entregador de pão, não? É entregador de pão, isso aí Pelo que eu entendi, é Não, somos sim Tem o meu irmão aí que faz parte da editoria A gente começou a ir vendendo bicicleta E hoje a gente tá distribuindo para os mercados Quase toda a região de Brusque Mas é a região aqui embaixo Aí hoje você fez a praça do Nova Trento, né? Não Hoje eu fiz vocês aqui, passei aqui pertinho Fiz Guabiruba, Brusque Ontem quando você ligou, daí a gente tá Ontem eu fiz Nova Trento Eu fiz Nova Trento, São João e Major Mas se alguém precisar de pão mesmo Qual é o telefone? Rapaz, você me pegou Mas que eu lembrei Bata a mão na massa agora É? Bora O telefone é 3247-0437 Você é direto da empresa Ele fala direto com a diretoria Aí eles passam pra venda Que é o cidadão É eu mesmo É meu E a gente vem E daí também Quando quiser uns pãozinhos velhos aí Pra... Assim a gente troca Pra uma bandejinha de peixe frito Pode ligar que a gente vem Fizemos qualquer negócio Qualquer negócio Cadê? Fugiu Não dando prejuízo na bolsa Fizemos qualquer negócio O mano falou Pode largar os pãozinhos Mas não esquece da tilápia Tá bom, bora então Pão duro Mas vamos de música? Vamos lá, garoto Pode cantar a vontade mesmo? Já que eu vou sair de novo Vou deixar vocês bem à vontade É, mas o público aí Tá gostando do nosso bate-papo Mas ele quer Ele gosta mesmo é de música É? É, então não adianta Eu ficar aqui enrolando Sou que nem o baiano Ele gosta mesmo é de carne Então vamos lá Um pouquinho mais Diogo e João A cena é toda de vocês Fique à vontade Eu saio de cena Depois nós voltamos Para conversar de novo Beleza? Vamos lá Na cadeira de balanço Vi meu pai se balançando Eu sabia direitinho O que ele estava pensando De uma sala escondido Seu rosto Seu rosto fiquei olhando Comparo em uma bandeira Que o tempo vai aviando Bandeira feita de lida Nos velho mastro da vida Solita e atribulando Conforme a bandeira Conforme a bandeira ir E pra trás depois voltar Nos braços frios de madeira Os seus braços descansar Ali um filme do tempo Na minha mente passava Senti uma gota de planta E no meu rosto morava Percebi naquela hora E o mocinho de altura Na cadeira cochilava Bandeira feita do tempo Que o próprio tempo voltou Cada ponto de tristeza O seu rosto registrou É um marco de saudade Que no coração ficou De um soldado veterano Que na luta aposentou Todas minhas faculdades Não me ensinaram a metade Do que meu pai me ensinou Essa é a cor orgulho Que a gente canta A mulher largou de mim Foi morar com o serafim E ainda me critica Diz que eu tenho uma soneira Deita e rompa a noite inteira Parecendo uma cuica Diz que quando eu me abraçava Eu roncava e aflitava Parecendo um navio É que ela é uma baleia E peixe de mulher feia Não acende o meu pavio Eu fingia que dormia Eu fingia que dormia E roncava fino e grosso Mas capada assombração Que alisava meu pescoço De repente ela dizia É melhor eu desistir Porcaria de pavio Vai pra puta que pariu Deixe essa praga de mim Se a mulher é um avião Qualquer um é garanhão Faz bonito e dá olé Sendo feia igual a ela Garanhão bate biela E o pavio não para em pé Ela nunca admite Mas feiura tem limite Não precisava ser tanta O cara que tomou posse Vai ver o que é bom pra tosse Debaixo daquela anda Eu fingia que dormia Eu fingia que dormia E roncava fino e grosso Mas capada assombração Que alisava meu pescoço De repente ela dizia É melhor eu desistir Porcaria de pavio Vai pra puta que pariu Deixe essa praga de mim Mais ou menos isso Vieram dizer que a minha amada Já não é mais pura Que na minha casa entrou um homem Que não era ele O escuro da noite Foi visto um vulto de alguém chegando Vou ver um cigarro aceso queimando Foi esse o motivo que me convenceu Às vezes o homem tem que acreditar Na mulher amada E levar em conta Tudo o que ela faz Quando a noite desce Na arena do amor Ela é cobaia das suas vontades Ela dá carinho e felicidade Ao homem da casa Que não a merece Distante a verdade Abri os meus olhos Eu chorei de dor De cabeça baixa Voltei implorando Buscar e o ser Pois era o meu pai Que naquela noite Foi nos visitar É a razão que hoje Me faz duvidar Que a voz do povo É a voz de Deus Às vezes o homem Tem que acreditar Na mulher amada E levar em conta Tudo o que ela faz Quando a noite desce A arena do amor Ela é cobaia das suas vontades Ela dá carinho e felicidade Ao homem da casa Que não a merece Bom pessoal Voltamos aí então Ao som da nossa terra Para duas pessoas Que diziam que não tocavam nada Estão tocando muito bem Né? Mas como é que é essa vida Dupla Entregar pão E ser cantor Rapaz Isso é bom demais É como eu digo pra ti A gente canta A gente gosta No final de semana A gente se reúne Tamo no cantinho Lá atrás de casa Ou no meu irmão Ou na casa do Diogo A gente canta A gente gosta Brinca E o pessoal começa Ah não Vocês deveriam ir pra frente Coisa Rapaz Mas você vai cantar Pra frente Você vai cantar O que os outros querem Assim a gente canta A gente gosta E tá ótimo Tá bom demais Mas se alguém vier Contratar vocês Pra tocar num showzinho Numa festinha Alguma coisa Qual é o telefone Diogo Diogo Ah Aqui O financeiro é com ele O mesmo de novo 8841 3207 É E se alguém aí Tem uma festinha Um sítio Vocês vão lá E dão uma animada Do jeito que vocês gostam Não como o cara quer Não não Se é pra tocar aí Lorenzo Lourival Tchon Carreiro Teodoro Sampaio É com nós mesmo Modão é com nós mesmo Agora essa música nova Aí rapaz Seriamente O Lepo Lepo Não vai ter acordo Mas é isso aí mesmo Mas é isso aí O pessoal vem Contrata vocês Vocês vão lá Faz uma animação legal Né Eu tenho De referência Que ele to assim No peito Tem que ser assim Natural Chegar a sentar lá na mesa E vambora Fazer uma roda aí De caboclo Não pode faltar Uma pinguinha Rapaz Pelo menos assim Que nem o nosso amigo Pouquinho assim Um cinco litro Mais um cinco de reserva Assim ajuda Aí vai né Bom pessoal Tá vendo aí Que tá bem animada A conversa O pessoal aí Está em volta aí O pessoal lá Na mesa tomando uma cerveja Que era os quarta-feirinos Trocaram a data Fizeram hoje Uma quinta-feira Pra acolher a nossa turma aí Que veio aqui pra gravar O som da nossa terra Mas se viermos pra gravar Nós vamos tocar mais Mais uma música Não é mesmo Eu acredito que sim Tem alguma coisa Que vocês inventaram aí Com música Uma paródia Alguma coisa Rapaz Nós começou graças E caboclo aí Que conheceu a gente Se conheceu E começamos a cantar Teodoro Sampaio Que a voz Acasalava E como nós moramos Na Sorocaba Que é limoeiro Deve conhecer ali Aí nós cantávamos Teodoro Sampaio Ganhando da madrugada E começamos a cantar Ganhando da Sorocaba Pra quê Até o Teodoro Cantou pra nós Ano Silva Empenha Ele cantou pra nós Mudou a letra E cantou Então Vamos cantar aí Pro nosso pessoal Vamos lá Vamos cantar Quando vocês tocam Mais umas músicas Qualquer aí Que nós gostam Beleza O que vocês gostam mesmo Olha que cantam Lourenço Solival Tinha um carreiro Né Diogo Tem a viola Que nós trouxemos Como é Já vi que a coisa É bem humilde mesmo Vamos cantar Nós errar Não faz mal A janta é garantida Quem não era Se nós errar Tá garantida a janta Então vamos tocar a viola Depois Até aqui já valeu a janta Valeu Tranquilo Tranquilo então Vamos lá pessoal Então vamos mais um pouquinho Vamos sair de cena de novo Vou deixar vocês à vontade Beleza Sou um homem ciumento Amo e quero ser amado Neste mundo não existe Alguém mais apaixonado Toda noite estou aqui Venho ver a minha má Por isso todos me chamam Algaranhão da Sorocaba Eu sou teu homem Eu sou teu cacho Só quem te ama Não me engana Eu sou teu machucado De paixão E solidão Eu estou desconfiado Que existe outro alguém Mas um homem apaixonado Não divide o que tem Eu sou mesmo egoísta Eu sou mesmo egoísta E não te troco por nada Você já conhece bem O garanhão da Sorocaba Eu sou teu homem Eu sou teu cacho Só quem te ama Não me engana Eu sou teu machucado De paixão E solidão Deus me livre se um dia Alguém tira lá de mim Eu ponho fogo no estube Eu ponho fogo no estube A verdade é que eu não posso É ficar sem namorada Não pode ficar sozinho O garanhão da Sorocaba Eu sou teu homem Eu sou teu cacho Só quem te ama Não me engana Eu sou teu machucado De paixão E solidão É isso aí, garoto Fique calada Não diga nada Que é melhor pra nós dois Indica tudo o que faz E não é nem sombra Da mulher que já foi E tudo o que fala E tudo o que faz Só me desaponta Pra você eu sou nada Só estou nessa casa Pra pagar suas contas Simplesmente adeus Vou pegar o que é meu E você fica aqui O mundo é grande Não sei quando e nem onde Mas vou ser feliz O presente nos mostra Que no futuro Só vamos sofrer Estou indo embora Já chegou a hora De você me perder E que com suas crises E com seu mau humor Deve haver no mundo Alguém que me queira Do jeito que eu sou E se arrepender Sentindo falta de mim Pode chorar a vontade E morrer de saudade Hoje marcou o nosso fim E que com suas crises E com seu mau humor Deve haver no mundo Alguém que me queira Do jeito que eu sou E se arrepender Sentindo falta de mim Pode chorar a vontade E morrer de saudade Hoje marcou o nosso fim Eu quero buscar os seus olhos Para os olhos feitos Mágicos Eu quero quebrar a corrente Soltar meus desejos Eu vou tatuar no meu corpo A boca mais linda Só você tem Só pra ter o prazer De dormir e sonhar Com você, meu bem Eu quero abraçar Seus abraços Nos meus sonhos Como antes Encontrar, esconder E fingir que ainda somos amantes Procurar um lugar mais tranquilo E fazer tudo aquilo Que temos direito Você pode impor Você pode impor Seu jeito de amar Que eu aceito Vem Vem me trazer e ter o seu amor Vem só sentindo até o seu calor Minha mãe deixa eu te amar Vem me trazer e ter o seu amor Não diga não a esse amor que é seu Negar amor é se não é direito Você pode impor seu jeito de amar Que eu aceito Bom pessoal Num ritmo de alegria Descontração Nós estamos aqui no sítio do Ademir Aqui na Guabiruba Um lugar bem aprazivo Gostoso de ficar Onde todos os amigos Estão aqui reunidos Vendo esse programa legal Chamado Som da Nossa Terra Isso que é bom E o João E o Maicon Adiço Diogo, por favor Diogo, ai meu Deus O Diogo Está vendo Nós erramos Por que não pudemos errar Não tem nada de cortar Vamos tocando pra frente Isso me ajuda muito Isso me ajuda muito O João estava preocupadíssimo Em gravar Ele estava suando O fio Agora já não está mais suando Agora quente Também depois de um monte de cachaça Que tu tomou Olha lá Deformação Meto processo Olha lá o meu Diretor lá Mas não foi cachaça Foi cerveja Ah tá, então tá Então tá bem Diogo Como é que é essa vida de violeiro E vender parabólica E tudo ao mesmo tempo Ao mesmo tempo Não dá certo Mas é gostoso Que o pessoal É interessante Que a gente vai na casa Do pessoal Eu comento Poxa Gravei o negócio Com o João A gente fez uma musiquinha Um dia gravada em casa mesmo Eles duvidam Não sei se não confio A cara não passa A confiança Mas é isso Tu tenta convencer pessoas Aí quando a gente vai no churrasquinho Que dá aquela festinha gostosa Ele fica assim Boca aberta Ainda mais pro caso do João Eu convidei vocês Fica lá no Dom Joaquim Você pode entrar em contato com ele Agendar um horário O telefone é 3351-1475-9168-6149 Você vai ver Cada antiguidade Coisa bonita Coisa que Você já jogou fora E o seu Mário Catou lá no lixo Alguma coisa E transformou em obra de arte Mas Agora nós vamos com mais música É isso aí É porque Viu Até Isso aí Fala em antiguidade O senhor Ademir Falou que Eu tenho que levar um tacho ali Eu vou levar embora Que o senhor Ademir Pediu pra me levar pro seu Mário Eu não sei Vou ter que passar por baixo Ainda bem Achei que na antiguidade Precisei pra mim Que eu já tô velho Que é foda Vai parar na sorocada Já foi Já foi Foi Tá dando carro Vamos mais uma música então Vamos lá então Vamos lá então Até as cornes aguentar né Porque esses Mário de Primeira Viagem É assim Não trouxe um monte de cornes Mas tudo pra pescar Porque pro violão Não dá um acerto Pode olhar É verdade Não tomaram que tinha uma agulha Não Ó pessoal Assim que é o programa da nossa terra Tá vendo O som da nossa terra é assim Descontraído Aquela coisa simples Que o povão gosta É como se você estivesse Na sua casa Com os amigos aqui reunidos Tocando uma viola Tá todo mundo em volta Nos escutando Esse é o programa Que eu dedico A todos vocês O som da nossa terra E vamos de som então Vamos lá Saiba de cena E deixa os meninos cantar agora Vambora Vambora Hoje estou de volta Surpresa e tão triste Porque vejo o quanto Que você mudou Por isso na vida Ficará sozinho E nunca será O que sempre sonhou O tempo inimigo Tornou-se amigo Forçando talvez A minha memória A minha memória Não pensei que um dia Eu te encontrasse A situação Que te encontro agora De bolsa no braço De bolsa no braço Cigarro entre os dedos Cruza decotada De calça comprida Mascando o chiclete E falando gira Usando palavras Que são proibidas Chamando a atenção De quem passa na rua O mundo indecente Se sente envolvida Em comportamento Mudou de repente E fala que tudo Faz parte da vida Por isso não posso Te levar comigo Detalhadamente Não posso explicar Por vários motivos Que eu ignoro Você e a igreja Não posso levar Agora está claro Que não interessa O quanto eu te quis E o quanto me quer Você não pode Vestir-se de noiva Por isso não pode Ser minha mulher Por isso não posso Te levar comigo Detalhadamente Não posso explicar Por vários motivos Que eu ignoro Você e a igreja Não posso levar Agora está claro Que não interessa O quanto eu te quis E o quanto me quer Você não pode Vestir-se de noiva Por isso não pode Ser minha mulher Vestir-se de noiva Vestir-se de noiva Com a bolsinha Com a bolsinha de lado E acenando a mão Via dizendo assim Papai eu passei de ano Fecha o meu bolsinha Fecha o meu boletim Mas o destino crué E neste momento fatal Meu filho na correria Não viu fechar o sinal E as reiata de um cargo E fez meter o sentido Vendo tombar sobre as lotas Meu inocente querido No chão o seu boletim Papel do meu desengano Dizia que meu filhinho Tinha passado de ano Dizia que meu filhinho Tinha passado de ano Valeu Essa arrepia Eita Valeu Cara amigo locutor É a primeira vez Que estou ligando Para o seu programa É duro ter que suportar A dor da saudade Quando a gente ama Por isso te peço um favor Põe meu telefone no ar Preciso falar com alguém E nesse instante me ouve também Só o seu nome não vou revelar Não vou revelar o seu nome Nem dizer o nome meu Pois quando ouvir essa voz Logo saberás que sou eu Peço desculpa aos ouvintes Se tem vontade ligado Compreenda o que estou passando E se eu estou chorando É o desespero de um apaixonado Meu grande amor me ouça agora São palavras lindas Que vem do fundo do meu coração Um dia seremos felizes Amor verdadeiro Vence a solidão Alguém que vive do seu lado Não pode saber do nosso segredo Te abraçar é tudo o que eu quero Naquele mesmo lugar de esperto Agora desliga o meu amor Não vou revelar o seu nome Não vou revelar o seu nome Nem dizer o nome meu Pois quando ouvir essa voz Logo saberás que sou eu Peço desculpa aos ouvintes Se de emoção eu chorar Amigo que eu sinto Vou dizer tudo no ar Bom pessoal Então vocês estão ouvindo aí O som da nossa terra Um programa simples Um programa feito pra você Que está aí nos assistindo No conforto do seu lar No conforto do seu sítio Qualquer lugar que você esteja Escutando o som gostoso Um programa simples Mas simples mesmo Como nós aqui todos somos Né João? Mais ou menos isso Pia Simplesão de tudo Eita nóis né? Então como é que é Cantar para o público assim? Cara é diferente viu É diferente Acostumadinho Só aquela rodinha de amigos em casa Sabe? Aqui também são amigos Mas é tudo diferente Equipamento todo na frente Não é igual Se você acha que é só vocês Que sentem a tremedeira Eu vou dizer pra vocês Até eu também Quando a gente começa a gravar Você fica assim Poxa o que eu vou fazer O que eu não vou fazer Mas depois A coisa em greve Não foi assim com vocês? É bem assim mesmo O legal Tipo assim Quem está em casa agora Podia fazer a rodinha de amigos também Ir no banquinho Colocar a televisão A gente faz parte da roda Não faz? É Então Mas é verdade João Que tu até botar as fraldas Para não mijar nas calças Rapaz Vou falar uma coisa para você É que a gente está acostumado Com gente Bastante gente feia Mas tanto assim não Eu peguei o João Porque ele estava nervoso Eu liguei para ele Pelo amor de Deus O que eu vou fazer na frente? Pá Ele estava apavorado Mas é tão simples Não achar simples Muito bom É como eu falei para ti Show de bola Simplesão de tudo Ao vivo Assim Sinceramente Cada um é tremendeiro Mas é muito gratificante Cantar assim no peito Porque eu boto aquelas caixas de som ali Quando os caras baixam o som Desligam a luz E faz de tudo Alguma vez já desligaram a luz? Desligaram Sábado Era tão ruim assim Que desligaram? Era pior Era pior Sábado Lá em Butuverá Desligou o som Eu tinha um desconto Que era para o Tuverá Que lá a vez em quando Falta energia Eu só sei catilápia Para pular Bati uma na outra Sinergia Fazia assim Não entendi nada Mas deixa para lá É isso aí Bom, então Vamos de mais música? Tem coragem ainda? Opa Se está bom o programa Pessoal lá Olha, eu tenho certeza Tá Se a gente pudesse escutar O pessoal que está lá Em casa Estão aplaudindo Nós aqui Mas tranquilo Vamos lá É só pedir Dá certo Pediu ganharás Milhares e milhares E milhares De pedidos Aí Mas vamos lá É nesse ritmo Nessa brincadeira Que o programa Som da Nossa Terra Vai tocando para frente O nosso programa Então vamos Mais com mais Duas músicas E depois nós vamos Para a parte final Que tem uma surpresa Para quem está nos assistindo O pessoal da casa aqui Quer cantar uma música especial Nós já fizemos aí Um pré-ensaio Deu certo Agora nós vamos preparar Depois no final Nós vamos ver o que dá Eu acho que ficou melhor Que estavam cantando aqui Eu acho Eu só vou cantar Mais umas duas mesmo Porque você Não Porque você me Assumiu Que a janta garantida Se não Pessoal Está nos esperando ali Com peixe assado Frito Uma delícia Eu já fui lá ver Tu não foi lá ver Mas eu já fui lá ver Está uma delícia Então vamos tocar Mais uma música Para nós comer Está na hora Eu sei que você ia fazer Nós pescar primeiro Vamos lá Mais duas músicas Depois nós vamos Para o encerramento Fechou? Pessoal Mais um pouco aí Do som da nossa terra Vamos lá Eu tive três namoradas Em minha vida A primeira foi Rosana Com cinco aninhos Eu tinha a idade dela E imaginava Que a vida fosse apenas um brinquedinho Um dia ela foi embora Eu fiquei chorando O primeiro desse engano Eu senti bem cedo Na inocência de criança Não compreendi Porque a vida quebrou O nosso brinquedo A segunda namorada Durou bem menos Eu tinha quatorze anos E ela também E lembro o quanto sofremos Na despedida Para entender Os espinhos Que a vida tem Eu sabia que ao perder O amor Na vida É muito difícil Se um dia Recuperar E só encontrei Com ela Nos braços de ouro Quando ela Entrava na igreja Para se casar A terceira Eu já tinha Meus vinte anos E essa Deus A levou Para nunca Amar Foi esse o golpe Maior Que eu tive Na vida Vamos morar Nos em dois mundos Tão desigual A primeira Posso um dia Encontrar Ainda A segunda Pode um dia Se divorciar A terceira Nunca mais Eu verei Por que Lá no céu Não existe Caminho Para Regressar Olha o trem O dia É Obrigado Numa festa De rodeio Sorridente Estava eu Quando dois olhos Se olharam Coração Estremeceu Paixão A primeira Vista Foi o que Aconteceu Mas Adeus A dos meus Sonhos Que no olhar Me envolveu Era de um Outro mundo Bem diferente Do meu Morava Na capital Que por amor Afinal Um apartamento Central Hoje vive Ela e eu Vivendo Sem alegria Vou morrendo Todo dia Pra acabar Com essa agonia Cidade grande De adeus Vou Sentir o cheiro Das flores Do mar Ver animais Correndo Pelo Paz Cidade grande Me bateu Demais Vou Descer a fonte Pra matar A sede Contando estrela Adormecer Na rede Na companhia De silêncio E paz Ela é da sociedade Eu sou sertanejo Nato Dentro de um Terno de linho Tem um caipira Do mar Não gosto De estondanóf E gosto De feijão No prato Na verdade Aqui eu sou Um rato Com medo Do lugar E sinto Um jacatatum E um tal Monteiro Lobar Viver longe Desse lugar O meu amor Vai tentar E se ela Se acostumar É ser o maior Pará Oh Este é o cheiro Das flores No mar Ver animais Correndo Pelo Paz Cidade grande Me bateu De mar Vou Descer a fonte Pra matar A sede Contando estrela Adormecer Na gate A companhia De silêncio E paz Oh Modão Bom pessoal Que está nos assistindo O som da nossa terra Como eu disse Desde o começo Este programa Está sendo gravado Aqui na Guabiruba No sítio Seu Ademir Um proprietário Que tem uma empresa Que faz Móveis Você precisar Você precisar De qualquer Móveis O telefone Está passando Aqui É muito bom Mas agora Nós vamos Preparar uma Surpresinha Para o pessoal Que está nos assistindo Nós vamos Encerrar o programa Aqui Com um canto Que o pessoal Aqui Quer cantar Todo mundo Junto Então vamos Deixar o pessoal A vontade Eles vão cantar Junto é claro Com o Diogo Diogo né Não esqueci E o João Né João Cantar junto Da terrinha Aqui mesmo Bem improvisado Coisa simples Como nós gostamos De ser né Concorda? Mais ou menos Assim que é bom né Levanta tudo Na esportiva né Se eu falar Que não Quem vai ficar Sem comer? Eu E quem está Nos esperando lá É muito bom Então é pessoal Eu agradeço A atenção dispensada Do amigo Do som Da nossa terra E convido você Na próxima semana Nós vamos gravar Em algum lugar aí Desse nosso Brasil De todo tamanho Mas olha A surpresa final É o seguinte O pessoal aqui Vai se reunir E vai cantar Uma música De despedida Para todos nós Vamos lá Vamos ver aí O pessoal Até a próxima Pessoal A mulher mais amada Desse mundo Mora lá E casa Um abraço Mas não quer Caminhar Me deixa Em liberdade Pra voar No meu espaço Ela sabe Que eu não Dio de pousar Em seus braços Meu vício Minha água Alimento E cobertor O resto O resto não importa Porque vivem No meu amor São duas Verdadeis Que não conseguem Viver só Duas pontas Duas pontas e um destino Duas pontas e um destino Duas paixões Com carinho E a paixão E a paixão E a paixão Com a paixão, com o carinho, com a ternura de um sol Música